Eu gosto de andar sozinho, não ligo se você vier comigo Traz a mala, traz tudo que te faz ficar em casa Não esquece nada, não esquece nada Previsão pra volta e se eu não tenho A gente sai às dez contando que o mundo é pequeno E ingênuo demais, eu sei que soa Afinal, nós somos jovens e não tem nada de errado Hoje a noite é nossa, vem cá e encosta teu corpo no meu Eu sou da madrugada, te levo em casa pra ver o que é bom Pra você ver que vale a pena se arriscar de vez em quando A vida segue andando, eu não preciso ir com você Hoje a noite é nossa, vem cá e encosta teu corpo no meu Eu gosto quando diz Eu gosto de andar sozinho, não ligo se você vier comigo Traz a mala, traz tudo que te faz ficar em casa Não esquece nada, não esquece nada Previsão pra volta e se eu não tenho A gente sai às dez contando que o mundo é pequeno E ingênuo demais, eu sei que sou Afinal, somos jovens e não tem nada de errado Mas hoje a noite é nossa, vem cá e encosta teu corpo no meu Eu sou da madrugada, te levo em casa pra ver o que é bom Pra você ver que vale a pena se arriscar de vez em quando A vida segue andando, eu não preciso ir com você Hoje a noite é nossa, vem cá e encosta teu corpo no meu Eu gosto quando diz Eu gosto de andar sozinho, não ligo se você vier comigo